As aulas aqui no Colégio CEJA, no município de Rolim de Moura, continuam. As matrículas e rematrículas já estão abertas. Todas as medidas de prevenção visam combater o vírus da Covid-19. Nós estávamos aguardando uma portaria chegar. Essa portaria agora veio, a portaria 3344, para convalidar e terminar os estudos na Escola CEJA. Nosso centro, lá no artigo 2, ele diz que agora a gente pode convalidar os estudos dele. Então, é isso que nós estamos fazendo. Desde o dia 4, a gente já está convalidando os estudos, chamando os professores, fazendo os conselhos, entendeu? Para validar os estudos. Então, a gente já fez toda essa parte. Agora, nós estamos começando com a matrícula e rematrícula. Hoje e amanhã, nós estamos fazendo a rematrícula. Essa rematrícula, por causa desse ano atípico que nós estamos vivendo, ela vai ser automática. O aluno que está no primeiro, ele passou, ele vai para o segundo ano, entendeu? Nós vamos ligar para ele e verificar. Olha, você vai querer continuar estudando, mesmo que seja online? Online, você vai querer? Porque muitas vezes o aluno está achando muito difícil online, entendeu? Então, assim, a gente está ligando para os alunos, fazendo aquela conversa no particular, perguntando se ele quer mesmo fazer. E aí, nós vamos abrir, em cima dessa rematrícula, nós vamos abrir as matrículas, que serão na segunda e na terça. Na segunda e na terça, também, por esse momento que nós estamos vivendo, vai ser por agendamento. O aluno vai vir, a gente vai dar uma senha para ele, com o horário e o dia que ele pode vir, entendeu? A gente vai perguntar também, porque muitos trabalham, e ele vai vir nesse horário para fazer a matrícula dele. Os alunos do primeiro semestre que foram aprovados nas provas, já podem procurar a direção e estar recebendo o certificado de conclusão. Os alunos nossos, que era a nossa maior preocupação, não que os outros não sejam, mas o terceiro ano, por causa das questões do vestibular, faculdade, era a nossa preocupação. E, graças a Deus, com essa portaria 3344, ela veio para convalidar os estudos. E eles, a partir de agora, já podem vir na escola ou ligar, fazer o pedido deles. Demora um pouquinho, porque nós estamos com o nosso pessoal bem reduzido. Por exemplo, nós temos com uma pessoa na secretaria para fazer todo esse trabalho. Então, assim, é um pouquinho demorado, mas a gente consegue fazer, pelo menos, a declaração na hora. Nosso telefone é 3442-6168. Pode entrar em contato. Hoje, por exemplo, nós vamos fazer um horário corrido até as 16 horas. E na matrícula e na rematrícula, nós vamos fazer até as 20 horas da noite.